Salve galera, beleza? Creus aqui mais uma vez e hoje eu vou mostrar pra vocês A gente vai fazer aqui Todos os primeiros mistérios Ok? Se você vir aqui no maizinho Tem mistérios A gente vai fazer todos os chifres de Nefariox Todos os quatro mistérios pra completar Porque ele é um pré-requisito Pra nossa constituição, tá? Se quiser upar a constituição aqui, o sagrado santuário Você precisa concluir O chifre de Nefariox Que é você fazer todos os mistérios Do chifre de Nefariox Que são todos esses E pessoal, cara Eu vou passar pra vocês aqui, velho Um link muito bom Muito bom mesmo Que é do Xuxa, cara O Xuxa TV, pra quem não conhece o Xuxa TV Ele faz muito conteúdo de BDO E ele trouxe Cara, ele fez um trabalho muito bom Muito bom A respeito dos mistérios Ele tá desenvolvendo um trabalho A respeito do jogo, tá? Do Mirfor Cara Simples, velho Ele explica tudo Detalhadamente O que é mistério Pra que que serve E como fazer E se você clicar aqui, ó Chifre de Nefariox Cara, mano Pô, que trabalho foda, velho Que trabalho foda Surreal, velho Você pode Você pode É só você clicar Em cada um deles Que vai ter o passo a passo, cara Onde você conseguir achar o NPC Que vai liberar a primeira pista Depois o que você fazer Na segunda pista O que você fazer Na terceira pista O que você fazer Na quarta Na quinta Na sexta Até você concluir o mistério Depois você vai pro segundo E tudo mais Ah, Caio Mas mostra tudo mesmo Mostra, velho Você pega aqui, por exemplo Esse Pérola de Nefariox As pessoas não sabem Nem como abrir ele Cara, aqui mostra, ó Pra liberar Você precisa fazer A missão Por um bem maior Impedir na cidade de Bichon Cara, que trabalho Foda, mano Que trabalho bem feito Não esque... Ou, sério Eu troquei uma ideia com ele Ele falou pra eu fazer Um levantamento de tudo Que vocês estão tendo Dificuldades no jogo Que ele vai montar Um sisteminha bem legal Aqui no canal dele Pra facilitar a nossa vida Então, irmão Clique em faça uma doação Dê uma contribuição, mano Fortalece o maluco Que o maluco tá fazendo Um trabalho foda, velho O maluco tá fazendo Um trabalho muito bom Muito bom E agora A gente vai dar A gente vai começar A fazer esses mistérios Ah, Caio Eu tenho preguiça de ler lá Então, irmão Simbora que eu vou começar A fazer aqui Acompanhando Os mistérios Caso você fala Pô, mano Vai ter um site Já não preciso De ouvir o vídeo todo Você pode sair por aqui mesmo É um forte abraço Fico muito feliz Que você tenha vindo Não esquece De deixar um comentário Dar um like Compartilhar o vídeo Com seus amigos E clicar Clica no link Aí já favorita o link Já do Xuxa Do Xuxa TV, velho Apoie as redes sociais dele Porque o maluco brabo, cara O trabalho que ele fez aqui Foi sensacional Beleza? Então, de agora em diante Vai ser só uma gameplay De eu fazendo tudo mesmo Eu tô seguindo os passos Aqui, eu tô lendo os passos Aqui do lado E... E aí Só vocês acompanhar Tá Vamos lá, pessoal Então, um abraço Quem foi? Seja todo mundo Muito bem-vindo Quem fica Primeira pista Vamos ver se eu já fiz algumas Às vezes eu até fiz alguma coisa Já Eu liberei tudo Fazendo missão de pedir, tá? Eu tenho quase todas as missões De pedir feitas, viu, pessoal? Fiz todas do Vale do Ginko Da Caverna de Bichon Castelo Tô quase terminando Daqui a pouco que eu termino Fiz a maioria já Da cidade Então, assim Eu liberei tudo Fazendo as missões de pedir, tá? Não foi nem pegando por ele Então, vamos começar aqui O primeiro, né? Pista 1 Conforme eu preferi do P1 Estou a pensar Recolher o Chifre de Parioxx Mas não sei por onde começar Ele parecia ser bastante próximo Do Capitão Guarda da Oguia Ginko Cara, eu acho que Pra não ficar muito grande Eu vou fazer Um vídeo sobre esse Outro vídeo sobre esse Outro vídeo sobre esse Outro vídeo sobre esse Então, vamos lá A primeira pista aqui O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o NPC Pra conseguir a pista E falar com ele Localização do NPC Beleza Só ir lá no Vale do Ginko Vamos lá É nessa região Eu tô abrindo aqui Pra seguir o spoiler Cara, que trabalho bem feito Que trabalho bem feito Pelo amor de Deus É o Damiong Que a gente tem que trocar ideia Vamos lá Damiong Eu tenho vários NPCs aqui De outras De outras missões, né? Que eu não quero confundir Eu quero fazer o passo a passo Com essa completa Eu não quero clicar em nenhum errado Pra que não confunda Não confunda vocês Na hora que vocês forem repetir Os meus passos, tá? Lembrando, gurizada Eu vou trocar uma ideia Com ele Porque eu sei alguns Spots de baú azul, tá? Eu sei um spot aqui 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 E um spot aqui É isso? É, eu conheço alguns spots De baú azul Esses baú azul São muito bons Pra vocês pegarem Bastante item legal, tá? E eu vou levar Ele vai colocar Todos esses spots Lá no site dele Mano, cara Fortalece o maluco O maluco é bravíssimo, tá? Bravíssimo demais É, bravíssimo demais E vamos lá Eu vou ter que conversar agora Com um NPC Chamado Daimong Que é esse NPC aqui em cima Ok Só trocar uma ideia com ele aqui Pay, falar E aí, ó Shift de pariox 1 barra 6 Ok Ele vai passar as informações Caso você queira ler É bem legal ler E vai liberar aqui, ó Primeira pista completa A gente vai pra pista 2 agora Olha, ó o Gugu falando comigo Não tô falando com você não, Gugu Segunda pista É falar com o NPC Jang Po Jang Po Ele fala aqui Ele passa todas as dicas Sai daqui Caso... Mano, se você quiser viver O MMO mesmo, tá ligado? É... Eu recomendo que você nem siga Esse passo a passo Mas caso você queira Aqui, ó Pista 2, 6 Caso você queira Só fazer rápido Ruxar, mano Ajuda demais O caso você queira pegar Alguma dica De alguma que você não conseguiu fazer Eu fiz no meu site principal Seguindo as pistas, tá? Eu ia conversando com eles Seguindo as pistas deles E agora eu tô fazendo aqui Mais rápido Só pra não perder tempo Agora eu tenho que falar Pintor... Pintor Mambu Onde que é? Tá lá em cima, ó Geralmente, pessoal O que que você pode fazer aqui Pra você achar o nome dos dois NPCs? Só você clicar aqui No nome dos dois NPCs E vai aparecer Tá vendo? NPC Mercador NPC não sei o que Piriri para lá Aí a gente teria que falar Com o... Pintor Manho Não é nenhum desses É, sei lá Eu sei que tá aqui em cima A gente tem que ver aqui em cima Deixa eu... Deixa eu já dar um TP lá Que ali tem monstro Fica até mais fácil Cadê um monstro vermelho Não precisa ir andando Beleza É, então... Nossa, eu fiz A primeira vez No meu personagem principal Eu fui fazendo passo a passo Isso daqui, gente Fui... Eu lia, eu procurava Eu pesquisava Foi bem Não foi muito simples não, tá? Fala que esse NPC tá pra cá Você tá pra cima aqui? Ah, tá aqui, ó Dá pra você ir pelo mapa, tá? Dá pra você achar pelo mapa Tudo certinho Dá bastante dica A terceira pista, pessoal Nós temos que falar Nós temos que entrar no portal Que fica atrás da cachoeira, tá? Ele vai mostrar aqui, ó O Nefariocs escondendo Se você entende Se você ler Você vai ver que tem um... Tipo, os Nefariocs estão escondendo Então você abre o pânito Mas se você for seguir o joguinho mesmo e tal E aí é só a gente seguir ele Seguir as pistas Que o jogo... O jogo... Ele já ajuda, gente, entendeu? Ele já dá as dicas É... Depois, quando você entrar aqui A gente vai ter que matar... Nós teremos que matar 30 mobs aqui E depois que a gente matar os 30 mobs Ah... Eles são agressivos? Fala pra mim, pessoal Não são Depois que a gente matar os 30 mobs É... A gente é teleportado pra fora Se não me engano E... Não, não Aí a gente tem que sair É... Do local E... Falar com o NPC de novo Quase certeza que é isso Eu não sei se eu tinha que ter falado com a pista ali antes Acho que eu trollei Não... Tem que matar mesmo Tá certo Matei a primeira leva Nossa, eles são bem fraquinhos Não precisa nem juntar Fazer combo, cara Deixa eu deixar no automático Vou botar todas as skills aqui no manual Eles são bem fraquinhos Não precisa nem juntar todos Opa Automático Tô no automático, né? Tá Aí quando eu fiz no meu outro personagem Que tava no começo do jogo E aí eu sofri um pouquinho pra fazer, viu? Sofri um pouquinho Mas agora eu vi que é bem tranquilo de fazer Dá pra fazer no automático Você vem, vai lá pegar um gole d'água Se dá uma volta Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo E agora quando eu sumo na os bichos Deixa eu tirar agora o auto Vou botar as skills Não dá tempo de botar as skills no manual Ele vai aparecer mais mobs, se não me engano Pra gente matar ou espal o boss A gente vai trocar uma ideia com o boss daqui Ele vai me entretar com nós Vai tomar muito dano E é isso Valeu Foi bom falar contigo Beleza Depois que a gente derrotar A primeira tá concluída Fácil Primeira missão 100% Obter recompensas Lembrar sempre de já usar No seu códex, tá? Esses itens Pra não ficar acumulando no seu baú E porque a única função Que nós temos pra eles é o códex Então já dá ali no códex lá Pra não ficar ocupando espaço A gente sabe que espaço é muito importante E deixa quanto tempo a gente tá de vídeo Estamos com... Ah, 10 minutos de vídeo Pessoal, eu vou pausar por aqui E vou abrir depois desse segundo vídeo Que é a segunda missão Nós vamos fazer agora A segunda parte do mistério, né? Esse aqui tá concluído Nós vamos fazer o primeiro sábio Fechou? Um forte abraço a todos Não esquece de comentar, curtir Tamo junto Valeu, falou Fui Tchau, tchau